É isso aí, pessoal! Bem-vindo a essa série de casas que eu estou trazendo para vocês aqui no Rocksmore Condomínio Residencial e o Intergard. Essa é a primeira casa que eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz bastante vídeo daqui do Rocksmore no passado, mas agora eu estou trazendo uma atualização dos preços e dos lotes para vocês. Mas Townhousing é um produto que a gente ainda tem bastante para vender aqui. O prazo de entrega é mais ou menos 12 meses. Vamos conhecer a casa. Você vai entrar nessa casa, ela é uma das poucas que tem essa sacadinha na frente. Ela é a menor casa que a gente tem aqui no condomínio. Ela tem 1.599 square feet, próximo dos seus 145 metros quadrados de área interna, sem quintal, sem garagem. Mas ela é pequenininha, três dormitórios, dois banheiros e um lavado e ainda tem um quintal. Logo quando a gente entra na casa, passando esse portezinho aqui na frente, essa varanga, a gente chega no ambiente do primeiro andar da casa, todo conectado. Na sequência, a gente tem sala de jantar, mesa boa de seis lugares, essa ilha na cozinha enorme, com espaço para cinco, seis cadeiras no balcão da cozinha e lá no fundo a sala de estar. Mas dá uma olhada na sala de jantar, que grande e confortável que ela é, mesmo para essa planta pequenininha. Conectado com a sala de jantar, a gente tem a cozinha. Olha essa ilha, olha a máquina de lavar louça, pia dupla. Aqui, claro, a casa modelo, ela está abarrotada de upgrades, como essa ilha, o waterfall com o granito na lateral. Só esse upgrade custa 2.500 dólares a mais no preço da casa. Não recomendo fazer nessa casa. Olha a qualidade dos móveis, lembrando que hoje a gente tem móveis brancos, como os iniciais aqui de decoração. E conectado com a cozinha, a gente tem a sala de estar. Uma sala boa, sofá em L de cinco, seis lugares, você põe a televisão na parede, fica confortável. Na sequência, indo lá para o quintal, que vocês já viram aí pelas imagens, pela janela da sala de estar, a gente passa por esse lavabo que atende o teu hóspede que está aqui embaixo. Agora, olha esse quintal, que delícia. Esse quintal, ele tem mais de 3 metros por 3 metros. É um quintal bem confortável. Eu já morei em townhouse assim, com um quintal desse, e realmente, fiz grandes churrascos. E ali no fundo, está vendo? Aquela porta é a garagem. Nós temos duas garagens fechadas e mais um espaço na frente do driveway. Agora eu vou entrar, passar pela casa e vou te mostrar lá em cima os dormitórios e a lavanderia. Logo que a gente sobe a escada, de frente a gente tem esse corredor. E está vendo essas duas portas aqui? Eu vou abrir para você. Nós temos a lavanderia. Máquina de lavar, máquina de secar. Os armários são upgrades, mas ele vem naquela prateleira de arame. Saindo daqui, primeiro eu vou te mostrar os dois quartos da frente da casa. O banheiro fica logo aqui. Olha que banheiro completo e bonito. Na sequência, a gente vai para esse primeiro quarto, que aqui, finamente imobiliado com a minha amiga girafa, nós temos um quarto de bebê, mas ele cabe duas camas de solteiro. Na sequência desse quarto, o outro quarto, olha aí, uma cama de casal. Esses são os dois quartos menores. Agora vamos atravessar o corredor e vamos até a suíte master. Olha que suíte master confortável. Cama king, walk-in closet. Ela fica nos fundos da casa. Olha o pé direito alto. E olha o banheiro. Pia dupla. Um box de vidro, não tem banheira. E a parte de vaso fica fechadinha aqui no fundo. É isso aí, pessoal. Gostou da casa? Essa é a planta Arcadia aqui do Roxmore. Essa é a planta de 1.599 square feet. Bom, esse condomínio está muito bem localizado aqui no Intergarden. Lembrando, escolas, elementary, middle e high school, nota A. E em julho de 2021, nós vamos inaugurar aqui pertinho uma high school de um Intergarden, do mesmo nível de ensino da high school de um Indemir. Eu vou deixar aqui a foto para vocês da distância que nós estamos do Walmart. Viu que pertinho? E aqui do lado, a gente vai ter um shopping novo no meio do caminho daqui até o Walmart. Bom, essa casa é uma das opções novas, mais baratas que nós encontramos aqui no Intergarden. Uma das não, é a mais barata que a gente encontra de casas novas. Ela vai iniciar o seu preço lá nos 284 mil dólares, mais ou menos. Mas essa casa finalizada, já com um pouquinho de upgrades, colocando a geladeira, colocando máquina de lavar e máquina de secar, ela vai ficar ao redor dos seus 295 mil dólares. Isso mesmo, 295 mil dólares. E para você que já me conhece, que já me acompanha, sabe da facilidade de pagar com financiamento, usando a sua renda do Brasil. Para você que ainda não me conhece, presta atenção nisso. Você pode comprar essa casa com a sua renda do Brasil para comprovar que você tem capacidade de pagamento aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo, você compra aqui nos Estados Unidos, financia com 25% de entrada, usando a sua renda do Brasil e o seu visto de turista para comprovar. E com isso a gente aprova o teu financiamento de 30 anos com uma taxinha de 4,65% de juros ao ano. Isso mesmo, 25% de entrada vão ser 73.750 para essa casa de 295 mil dólares. E você vai ficar com uma parcelinha de aproximadamente 1.490 dólares. Isso mesmo, já com o IPTU e com o seguro incluído. Muito barato. O condomínio dessa townhouse, por ser townhouse, e toda manutenção externa ser por conta do condomínio, é um pouquinho mais alto que o da single family. Mas aqui nós temos um dos condomínios de townhouse mais baratos. só 180 dólares por mês e ainda tem a Clubhouse. Dá uma olhada aqui, a foto da Clubhouse, depois você vai lá assistir o vídeo e conhecer a área de lazer daqui do Roxman. Bom, agora nós já falamos do tamanho da casa, aonde ele fica, como é a Clubhouse, mostramos a planta da casa, só resta para mim agradecer você de ter seguido o vídeo até aqui. Para você que chegou agora, não esquece, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, que é importante para o nosso canal crescer. E claro, não esquece de seguir a gente no Instagram também. Obrigado e eu volto aqui no próximo vídeo, trazendo mais casas do Roxman para você conhecer. Um abraço e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho